caraca riquelme então é aqui que a gente vai trabalhar nessa petiçaria eu acho que é aqui mesmo já tá de dia é já tá de dia mas bora trabalhar né é bora 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 vai mas antes disso galera peraí galera que eu vou tentar tirar aqui o vou tentar tirar aqui vou tentar colocar aqui ó vou tentar tirar aqui para colocar de noite chover aqui se tem controle de colocar de dia total chover se é que tem tem controle não tem controle não gente não tem controle não e aqui tá aqui prontos nossa agora agora nossa olá vocês são os vigias daqui né sim a gente é os vigias bem-vindos a pixaria fred pixaria fred faz b obrigado agora vamos eu vou mostrar vocês a pixaria toda bom aqui é o lugar onde a gente guarda as coisas legal é nossa então nossa aqueles animatronics que você nos mostrou é bem legal em é bem legal mesmo e aqui é uma sala de cozinha que só de coisa é essa é bem aqui ó caraca que legal vai isso é isso foi não calma animatronic que tá quebrado aí nossa animatronic que é muito assustador e ele tava na nossa direção não calma relaxa não dá medo ninguém ele é só animatronic tá preso aí a acho que há 10 anos eu acho sério sim gostava deixar a porta fechada né não isso deixa a porta fechada que deixa a porta fechada droga mas a porta vai fechar a porta pra me prender nossa essa merda aqui não fecha não sei lá sei lá sei lá não tem que saber peraí deixa eu fazer aqui uma coisinha que só fazer kevin vou fazer uma coisinha chefe peraí tá aqui tá quebrado porque você sabe né tá depois aí calma tá bom calma se acalma se acalma que eu vou tentar conselhar essa bosta aqui essa bosta que nem que não que que fica fechando aqui tudo beleza 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 e pronto ok agora a gente pode voltar pro a gente vai voltar lá pro pro a nossa sala de segurança aqui vamos lá na sala de segurança tá riquelme oi eu acho que agora a gente pode a gente pode fazer alguma coisa aqui né é verdade verdade ai que droga será que a gente pode fazer alguma coisa aqui nesse lugar acho que sim tem uma pixarinha bem top né será bem top rapaz respeita né caraca meu deus a pixarinha tá bem top top né é só que riquelme oi eu tô vendo um bicho com uma guitarra peraí riquelme eu tô vendo quem é aquele bicho ali sei lá bora nós ficamos primeiro bora deixa eu ver tá nossa tem um pintinho amarelinho ali tem um ursinho ali deixa eu ver outra tem um tem um pirata ali tá e tem esse urso amarelo que o chefe nos mostrou e tem ai não e não tá aquele coelho aquele coelho que o chefe nos mostrou sim ai que droga será que ele deve ter saído sei lá tá só sim que eu tenho que pegar a minha tem uma chave aqui tem uma chave será que será que sei algum dessas portas não tá abrindo não tá deixa eu ver deixa eu pegar uma alavanca 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 minha alavanca minha alavanca minha alavanca minha alavanca dois porque tá menosuku tipo colo sim sei que tem um bicho aqui vou lá fecha foi uma banda fecha 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 e foi apareceu aquela aquela galinha uh tua aqui gente a gente que que é brincar com você Ah porque vai para ver que o Ai Kevin, agora a gente não pode ficar mais no poto toda hora Deixa eu ver a galinha Ah, sumiu, 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 sumiu Sumiu, sumiu Só que o poelho Eu não sei se ele vai sumir ou não Merda, merda Tá, ok, olha Eu tenho umas 10 alavanca aqui Deixa eu apertar essa aqui Deixa eu ver se tem aqui ainda Ah, ele tá aqui ainda Ele não vai sair aqui nunca, essa bosta Meu Deus, Kevin, a gente tem que fazer uma coisa Sim, mano A gente vigia no túnel Só que Vou deixar Vou deixar as portas abertas Mas a gente não pode deixar as portas abertas Senão a energia acaba É verdade Mas não pode deixar isso acontecer Vamos ter que fazer uma coisa Eu vou ver Eu vou ver se é animatronic Ah, animatronic, olha aqui, eu tenho esse aqui Não tenho medo de usar Toma Ah, você mexeu com o meu Eu não vou te comer Ah, abre essa porta Abre essa porta Eu não vou abrir Até você sumir Não Tá, deixa eu ver Deixa eu ver se tem aqui Tá, ok Tem nada aqui Tá todo mundo lá no seu lugar Só tá aqui Esse coelho aqui É verdade agora Ele não vai sair daqui nunca Ah, eu volto pra pegar vocês Ah, eu vou voltar Aguardem Seus fichinhos Eu vou voltar Pra pegar vocês Ainda bem que a gente conseguiu escapar desse coelho Do Bonnie É, a gente conseguiu escapar do Bonnie Meu Deus, o Bonnie Ai Você viu o Bonnie? Eu vi, cara Meu Deus Continua Tchau Tchau Tchau